Oi gente, mais um super vídeo no ar, tudo bem com vocês? Eu sou o Cigano Igor. O nosso tema de hoje é o que ele quer, ele ou ela quer de você neste momento. Vou revelar para vocês, tá? E lembrando que é uma tiragem generalizada e intuitiva. Pode combinar ou não com a sua realidade, tá? Então adapte a sua situação. Bom, a energia da mesa hoje é uma energia que eu gosto bastante, que é da mãe Oxum, tá? Coloque três vezes o número cinco nos comentários e a palavra ativar, ative a energia da mãe Oxum na sua vida. Quem confia, ama e gosta da mãe Oxum, coloque aí nos comentários, por favor. Bom, e quero lembrar vocês também da nossa promoção, onde eu, o Cigano Igor, respondo cinco perguntas por um valor simbólico. O WhatsApp é esse que tá na tela do vídeo, 2198-655-6776. A resposta é dada no mesmo dia, de 9 horas, 17 horas, de segunda a sábado, tá? Resposta via gravação de áudio, gravação de vídeo pelo WhatsApp, ok? E tem o meu site também, ciganoigor.com.br. Vale muito a pena, lá você encontra dicas de banho, orações e simpatias, tá bom? Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais, principalmente na área amorosa. Fala pra mim a sua cidade, o seu estado, o seu país, da onde você está falando, você está vendo esse vídeo, aonde esse vídeo chegou. Coloque três vezes o número sete e vamos às nossas tiragens de hoje. Opção número um é o cristal amarelo, opção número dois é o cristal rosa, opção número três é o cristal azul. O que ele ou ela quer de você nesse momento? Faça a sua escolha, eu vou dar início pra tirar de não ficar tão extensa, tá bom? Pra você que escolheu o cristal da cor amarela, vamos dar início. Coloque três vezes, o número cinco é a palavra ativar. Ativa a energia da poderosa mãe Oxum na sua vida. Bom, pra você que escolheu o cristal amarelo, primeiro eu vou ler pra você que foi casada ou casado, já amorou junto, já foi noiva ou noiva ou já namorou sério essa pessoa. Começamos aqui com o rei de ouros. O rei de ouros fala que o que essa pessoa quer de você neste momento, essa pessoa que você se afastou, que vocês terminaram, essa pessoa hoje gostaria de simplesmente ter uma conversa com você. Por que uma conversa? Porque nessa conversa essa pessoa vai revelar coisas pra você que não te revelava, coisas que não te falava. E essa pessoa tem entendimento que se fizer isso, se trouxer um esclarecimento pra algumas situações que vocês tiveram, vai trazer um bem estar pra vocês. Então essa pessoa acredita muito na possibilidade de uma conversa resolver o mal entendido que houve entre vocês, tá? E essa conversa, esse ser humano acredita que vai trazer também uma estabilidade, uma harmonia entre vocês e vai preparar vocês realmente para algo melhor. Essa pessoa aqui acredita plenamente, tá? Que se falar com você sobre algo que você não sabe, se te revelar, isso vai trazer aí uma vontade de vocês voltarem a ter um relacionamento, tá? Pode ser de amizade, pode ser de relacionamento, de amor, cada caso é um caso. Mas depois desse esclarecimento, essa pessoa acredita que pode melhorar muito a situação de vocês. o 9 de espadas fala que houve uma crise entre vocês, houve um problema inesperado que levou à separação. Essa pessoa tem sim arrependimento por ter se separado, por ter se afastado de você, por ter te bloqueado. Essa pessoa gostaria muito de corrigir essa situação. E vejo que essa pessoa tem como objetivo resolver esse trauma, tirar esse problema que aconteceu entre vocês. Por isso que essa pessoa, através de uma conversa, quer te esclarecer. Então, nesse momento, essa pessoa gostaria muito de ter uma conversa com você. Isso é o que essa pessoa deseja, independente do resultado. Essa pessoa entende que uma conversa poderia trazer uma sutileza, poderia trazer realmente uma resolução de problemas e trazer também uma mudança positiva pra vocês. O 2 de ouros fala pra gente que essa pessoa vai buscar criar essa possibilidade para que vocês possam ter essa conversa, tá? É um momento difícil pra vocês, porém esse ser humano acredita muito numa mudança, numa flexibilidade da sua parte, aonde você vai permitir sim que vocês voltem a ter algum tipo de contato para poder tentar resolver essa questão aí que foi falada, tá? Essa questão da resolução desse problema, desses obstáculos aí, que está no caminho de vocês por enquanto, pra maioria das pessoas. Essa pessoa que hoje, quando pensa em você, pensa ainda com amor, com desejo, com vontade, tá? Essa pessoa gostaria de ter uma amizade com você de novo, pra algumas pessoas, pra algumas pessoas, amizade colorida, para virar um relacionamento, tá? É uma pessoa que vai se esforçar pra trazer isso pra vocês. O 8 de paus fala pra gente que essa pessoa que se afastou de você vai te mandar uma mensagem de longe, vocês realmente estão afastados, essa pessoa pode estar em outro estado, outro país, outro município, mas há um afastamento que essa pessoa vai resolver se movimentando. Essa pessoa vai até você, vai te mandar uma mensagem marcando um encontro para que vocês possam ter aí uma transformação, que vocês possam ter o momento de vocês para ter uma conversa. Vai ser a realização pessoal dessa pessoa ter uma conversa definitiva com você. pode ser pra certo ou pra algumas pessoas, pra terminar de ver isso tudo. Essa pessoa hoje ainda mantém a atração física por você, sente vontade de te ver, de te tocar. Essa pessoa hoje entende que não quer mais um relacionamento desigual. Por isso que tá disposto ou disposta a demonstrar tudo que sente e o que quer. Vai te ofertar algum tipo de demonstração de carinho, vai te mandar mensagem, vai se comunicar para poder ter essa renovação, essa alegria. Essa pessoa tem esperança que vai dar certo o objetivo que ele ou ela está traçando. Isso eu falei pra você que já teve relacionamento com essa pessoa sério, já foi casado ou casado ou namorou junto ou namorou, ou foi noivo. Coloque três vezes. O número cinco é a palavra ativar. Ativa a energia da mãe Oxu na sua vida. Pra você que está conhecendo alguém, ou já conhece, mas nunca teve relacionamento sério com essa pessoa, o que ele ou ela quer de você nesse momento? Bom, essa pessoa nesse momento quer ter um envolvimento com você. Essa pessoa quer te conquistar, quer ter bons resultados com você. Acredita que é o melhor momento pra poder dar um início ou uma continuidade onde vocês pararam. Essa pessoa tem como objetivo investir em você. Acredita que você pode ser o amor que essa pessoa estava esperando, estava querendo. E veja essa pessoa demonstrando isso nos próximos dias aí. Demonstrando ter vontade de se envolver com você. É um ser humano que tem medo que possa não dar certo, porém vai arriscar, acreditando que pode ter esse triunfo aí de conquistar você, meu amigo ou minha amiga, tá? Pra muitos de vocês, vai começar com uma amizade colorida e aos poucos vai virar um relacionamento estável, com estabilidade. Essa pessoa tem paixão por você, essa pessoa tem desejo, vai te convidar pra sair. Essa pessoa não quer só momentos com você. Essa pessoa tem atração física, tem desejo, mas também quer algo a mais por você. E nos próximos dias vai investir em você totalmente, buscando o amor. Essa pessoa está em busca de um amor e pode sim ser você, tá? Só vai depender mais de você do que da própria pessoa. Vai ter declaração, vai ter convite pra vocês saírem. Vocês vão ter momentos alegres, momentos felizes. Essa pessoa pode ser mais jovem que você na idade ou no pensamento, uma pessoa alegre, uma pessoa feliz. Vai demonstrar tudo o que quer e o que deseja por você. E pra maioria de vocês, esse ser humano vai se declarar pra você, vai falar alguma coisa que vai mexer por você e você vai ficar bem feliz, tá? Coloque três vezes o número cinco e a palavra ativar. Ative essa energia da mãe Oxum na sua vida. Pra você que foi casado, não, pra você que está casado, está namorando sério, está nesse relacionamento sério com essa pessoa ou morando junto, tá? O que ele ou ela quer de você neste momento? Mais estabilidade. Se a pessoa quer mais empenho, quer mais demonstração de carinho, mais demonstração de amor. Se a pessoa quer mais confiança da sua parte. Se a pessoa tem medo que você desconfie dele ou dela ou que você não esteja mais interessado totalmente nessa pessoa ou interessada. Se a pessoa gostaria de ter mais certeza do seu amor. vai buscar essa estabilidade, vai buscar momentos íntimos de conversa também, momentos prazerosos. Se a pessoa acredita que vocês podem sim melhorar o relacionamento. Existe muita química, tá? Aqui tem muita atração física. Só que por algum motivo essa pessoa acredita que você não está dando o seu máximo na relação. Essa pessoa gostaria que nesse momento você demonstrasse mais o que sente e o que quer. Vem declaração dessa pessoa aí. Vem aí uma renovação no relacionamento de vocês. Eu vejo vocês conversando sobre isso, buscando um acerto. Lembrando, é uma leitura generalizada, tá? Pode combinar ou não com a sua realidade. Coloque três vezes. O número cinco é a palavra ativar. Ative a energia da mãe Oxu na sua vida. Vou revelar a mensagem do universo pra vocês. E também vou revelar pra vocês as seis letras do nome e sobrenome ou do apelido dessa pessoa. pra você que gosta. O que que o universo quer dizer pra sua relação com essa pessoa? Vamos ver? Bom, novo amor é uma nova pessoa despertou seus sentimentos românticos. O que que eu quero dizer com isso? Se você já teve relacionamento com essa pessoa, essa pessoa pode ser o seu novo amor novamente, porque essa pessoa está mudada, está diferente. Se você está conhecendo essa pessoa, realmente pode ser seu novo amor. E se você está casado ou casada, morando junto com essa pessoa, essa pessoa pode ser o seu novo amor, o seu atual amor, o seu amor antigo. Essa pessoa quer sempre o melhor pra você, tá? Então é que fala que você desperta nessa pessoa o sentimento romântico, tá bom? Tudo que você quer, essa pessoa pode te dar. Pode acreditar no que está sendo falado. Vou revelar aí as seis letras do nome e do sobrenome e do apelido. Lembrando, caso não combine com você, não quer dizer que a tiragem não seja pra você. É apenas uma leitura para várias energias. Primeira letra do nome e sobrenome do apelido dessa pessoa. Ou a letra M. A segunda letra de hoje, a letra A. Do nome e sobrenome do apelido. Terceira letra, letra R. Quarta letra, letra J. Quinta letra, letra Y. E a sexta e última letra de hoje, a letra O. Do nome, sobrenome ou do apelido dessa pessoinha, pessoal. Quem gostou, coloca nos comentários aí, por favor. Deixe o seu like, porque é muito importante pra gente. Compartilha esse vídeo com seus amigos, com as suas amigas. Vamos fazer o canal crescer, certo? Eu sou o Cigano Igor. Deixa eu beber meu cafezinho aqui. Pessoal, pra você, tá? Que quer uma tiragem só com as suas energias, WhatsApp, é o 2198-655-6776. A resposta é dada no mesmo dia, de 9h às 18h, de segunda a sábado, tá? Resposta por gravação de vídeo, gravação de áudio pelo WhatsApp. E temos também a consulta completa, tá bom? E fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais, principalmente na área amorosa, ok? Você que escolheu o cristal da cor rosa, coloque cinco vezes... Desculpa, coloque três vezes o número cinco, que é a palavra ativar. Ative a energia da manchu na sua vida. O que ele ou ela quer de você neste momento? Vou falar pra você que já foi casada ou casado, já morou junto com essa pessoa, já foi noiva ou noiva, já teve algum relacionamento sério. Essa pessoa quer de você neste momento uma grande virada nessa situação, uma mudança. O rei de espadas fala de uma grande virada. Essa pessoa hoje tem o desejo de mudar a situação que vocês estão. Essa pessoa hoje tá com mais sabedoria, Essa pessoa hoje sabe que vocês podem se acertar, podem resgatar a essência que vocês tinham. Essa pessoa quer você de volta, vai lutar por você. O nove de ouros fala que esse ser humano hoje vibra uma energia favorável para uma reconciliação. Essa pessoa hoje acredita que ainda está no seu caminho, acredita que pode alcançar esse objetivo de ter você de volta. Se a pessoa mudou algumas coisas que você vinha pedindo pra ele ou pra ela, e vai querer demonstrar isso pra você nos próximos dias. Aqui também não demora muito. Essa pessoa está diferente. Essa pessoa quer acabar com esse distanciamento. Tem gente que não tem notícias a tempo. Essa pessoa vai aparecer do nada. Tem gente que está bloqueada ou bloqueada. Essa pessoa vai te desbloquear. Volta no vídeo pra falar. Fato é que esse ser humano vai se movimentar, trazendo mais estabilidade, superando uma separação, um afastamento que vocês tiveram, trazendo essa transformação e abundância pra vocês. Essa pessoa tem vontade de te ver. Essa pessoa quer o envolvimento ainda com você. Vai te fazer um convite. Vai te mandar mensagem. Essa pessoa vai demonstrar a atração forte que tem por você. vem novidade, tá? Vem um acontecimento inesperado que vai trazer uma oportunidade pra vocês se acertarem. O afastamento que vocês têm hoje vai acabar. Pode acreditar no cigano. O nove de paus fala pra você pra você acreditar nos sentimentos e na possibilidade. Não adianta eu falar aqui e ter gente aí de Ai, comigo eu duvido. Ai, então não vai acontecer mesmo pra você. Entendeu? Se você não acredita, é claro que não vai acontecer. Aqui fala de superação de obstáculos pra poder chegar até você. Essa pessoa quer hoje resolver o problema que vocês tiveram, trazendo uma solução que é o mais legal. O que tá desfavorável hoje vai ser melhorado, vai ter melhora. É o que a espiritualidade manda te dizer. Pra você, que está conhecendo alguém ou já conhece alguém mas nunca teve nada sério com essa pessoa o que essa pessoa quer de você hoje? Quer mudar a situação de vocês. Se vocês não estão juntos, não estão ficando, não estão namorando essa pessoa quer essa mudança essa pessoa quer investir em você essa pessoa acredita que esse é o melhor momento pra vocês terem algum tipo de relacionamento essa pessoa acredita que nesse momento a felicidade está em você essa pessoa vai investir em você essa pessoa acredita que se investir nesse momento vai ter uma recompensa grande vai dar certo se investir em você nesse momento e isso fará. É uma pessoa que hoje em hoje está com mais esperança na vida sabe pessoal, já sofreu muito superou algum tipo de obstáculo com uma outra pessoa por isso que não investiu em você antes pra maioria das pessoas e agora se acha se sente e acha que está preparado ou preparada para ter alegrias pra retomar uma relação pra retomar uma conversa acredita que esse é o melhor momento pra investir em você acredita que esse envolvimento vai ser bom pra vocês é o começo de envolvimento que vai trazer felicidade pros dois essa pessoa vai te mandar algum tipo de notícias vai demonstrar desejo vai te fazer um convite demonstrando desejo sexual vontade de conversar essa pessoa vai te olhar diferente criando aí uma oportunidade pra vocês terem o momento de vocês Cinco de Paus fala que essa pessoa realmente hoje não quer mais conflito não quer mais problema não quer mais dificuldade e nem cobrança e essa pessoa acredita que você não fará nenhuma dessas coisas que ele ou ela não quer não deseja não companheira é o que a mãe Oxu manda te dizer coloque três vezes o número cinco e a palavra ativar nos comentários pra você que está casada ou casado ou morando junto com essa pessoa tá presta atenção é noivo ou é noiva tem relacionamento sério com essa pessoa hoje eu posso te garantir o seguinte se o seu relacionamento está com algum tipo de crise não está bom está frio essa pessoa gostaria que você nesse momento mudasse isso conversasse mais demonstrasse mais falasse ou falar pra ele ou pra ela o que não está bom o que você quer para que vocês possam se acertar para que vocês possam se equilibrar essa pessoa acredita muito no resgate do relacionamento de vocês ainda acredita muito na resolução dos problemas acredita muito na felicidade na superação de obstáculos e na estabilidade que vocês podem ter essa pessoa hoje entende que vocês não estão juntos por acaso e vai lutar pelo relacionamento de vocês nesse momento essa pessoa acredita que vocês tem que parar de dar ouvidos pra todo mundo pensar mais em vocês para que as coisas possam dar certo para que vocês não se separem para que o sonho de vocês não vá pelo ralo aqui é muito claro essa pessoa quer que vocês conversem para poder resolver problemas não envolva terceiras pessoas quartas pessoas no relacionamento de vocês a espiritualidade através da deusa do amor que é a mãe Oxum fala pra você o seguinte hoje esse ser humano quer de você nesse momento mais conversa quer que vocês achem uma solução para o relacionamento de vocês ficar mais equilibrado coloque três vezes o número cinco e a palavra ativar ativa a energia da mãe Oxum na sua vida você do cristal roxo vou revelar pra você agora as mensagens o que que o universo quer te dizer hoje pra você que escolheu o cristal rosa desculpa não é roxo não mensagem do universo para a relação de vocês vale a pena esperar o tempo divino está agindo na sua vida se você quer tomar uma decisão se você está com pressa de alguma coisa aqui pede pra você esperar que vai dar certo entendeu a espiritualidade está agindo na sua vida amorosa então acredita a espiritualidade está com você tá bom vou revelar pra você as seis letras do nome sobrenome ou do apelido dessa pessoa traz pra cá a sua energia mentaliza a pessoa e vamos ver se vai sair as letras caso não saia não tem problema não quer dizer que não seja pra você primeira letra do nome sobrenome do apelido dessa pessoa letra T segunda letra letra V terceira letra letra F do nome sobrenome do apelido quarta letra temos a letra S quinta letra a letra H e a sexta e última letra de hoje a letra Z do nome sobrenome do apelido desse ser humano que quer falar com você nesse momento essa pessoa que quer você essa pessoa que te deseja essa pessoa que você ama ainda participe da nossa promoção onde eu respondo cinco perguntinhas por um valor simbólico whatsapp é o 2198 655 6776 a resposta é dada no mesmo dia de nove horas às dezoito horas de segunda a sábado de segunda a sábado tá pessoal nove horas às dezessete horas ok fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais principalmente na área amorosa ok bom vamos lá agora pra você que escolheu o cristal azul o que ele ou ela quer de você neste momento compartilha esse vídeo com seus amigos deixa o seu like ativa o sininho que você ajuda o crescimento do canal aí eu vou começar a fazer as lives pra responder vocês ao vivo gente bom pra você que escolheu o cristalzinho da cor azul e já foi casada ou casado já amorou com essa pessoa já foi noiva ou noiva tá o que ele ou ela quer dizer nesse momento coloque três vezes o número cinco a palavra ativar ativa a energia da mão na sua vida nesse momento essa pessoa que está afastada ou afastada de você gostaria simplesmente de te dizer o seguinte eu te amo estou arrependido tenho muita atração por você peça a deus que a gente se acerte que eu quero voltar pra sua vida gostaria de uma oportunidade com você novamente isso é que essa pessoa gostaria de te dizer nesse momento essa pessoa quer de você nesse momento uma oportunidade essa pessoa busca isso tem muito apego a você não te esquece de jeito nenhum e hoje te vê de uma maneira muito mais especial do que antes essa pessoa tem muito arrependimento da separação da finalização de vocês essa pessoa sente realmente que fez bobagem por isso vai te ofertar amor por isso vai correr atrás pra renovação ai já faz 10 anos 4 anos 5 ou não importa o tempo da espiritualidade não é o nosso muita gente não entende isso e quanto mais você reclama da sua vida pior fica então entenda de uma vez por todas tá sendo falado aqui essa pessoa quer voltar pra sua vida se você colocar isso no seu coração e ser positivo ou positiva vai acontecer tudo é energia na vida entendeu bom essa pessoa aqui hoje longe de você tem arrependimento tem ciúmes de você e gostaria de conversar com você vai te mandar algum tipo de mensagem te fazendo um convite demonstrando desejo demonstrando amor demonstrando a vontade de se aproximar de você tá fato coloque 3 vezes o número 5 a palavra ativar ativa a energia da mãe Oxu na sua vida pra você que está conhecendo alguém ou já conhece essa pessoa mas nunca teve nada sério com ele ou com ela essa pessoa aqui gostaria de investir em você tem desejos por você te ver como uma pessoa especial gosta do seu olhar aqui vocês frequentam algum lugar tá esse ser humano quer de você uma oportunidade essa pessoa vê em você uma pessoa diferenciada ou diferente e vai sim tá vir na sua direção ou vai falar com um amigo ou com uma amiga pra falar com você pra muitos de vocês vocês frequentam um lugar em comum essa pessoa sente saudade de você quando não te vê já tem um certo apego a você não esquece você não tira você da mente essa pessoa fica te olhando tá ou olhando uma foto alguma coisa de você o 5 de copas fala que essa pessoa aqui se arrepende por não ter tentado antes algo com você ou se arrepende por ter se afastado por não ter aproveitado alguma chance que você deu e agora vai correr atrás do prejuízo eu vejo essa pessoa hoje se sentindo mais preparado tá no momento que essa pessoa estava afim de você ou querendo você ou querendo investir em você essa pessoa ficava com o pé atrás achando que você não estava com alguém ou que você não se separou de alguém ou que ele ou ela não estava só no momento houve um afastamento uma separação aí e agora essa pessoa acredita que é o melhor momento pra investir em você ou seja vem mensagem vem convite vem uma renovação aí em relação a você essa pessoa e o que essa pessoa quer de você é um sinal pra poder dar continuidade ao que ele ou ela deseja a dama de espadas fala pra gente que essa pessoa vai descontar alguma coisa que você não sabe explicando pra você o porquê se afastou ou porquê não investiu em você naquele momento e agora vai falar que está preparado ou preparada pra dar continuidade caso você queira essa pessoa vai esperar um sinal da sua parte pra tomar a iniciativa demonstrar o desejo deixar as coisas fluírem pra vocês ficarem juntos coloque três vezes o número cinco e a palavra ativar ativa a energia da manchou na sua vida pra você que é casado mora junto é noivo é noiva tá namorando uma pessoa séria o que essa pessoa gostaria de você neste momento gostaria que vocês tivessem mais oportunidade de ter leveza de ter alegria de conversar mais momentos juntos de uma forma diferenciada essa pessoa gostaria que o relacionamento de vocês voltasse a ser como era no início aquela coisa mais leve aquela coisa sem cobrança aquela coisa gostosa aqueles passeios tá essa pessoa não gosta de monotonia essa pessoa acredita que o relacionamento de vocês tá ficando normal demais tá saindo aquele brilho que vocês tinham e essa pessoa quer surpreender você nisso essa pessoa também sabe que é culpado ou culpada por não estar tão bom e veja uma conversa entre vocês que vai levar a melhoria do relacionamento de vocês ou seja essa pessoa quer resgatar o brilho do relacionamento de vocês quer voltar a ser o que era antes tá sair dessa monotonia pra poder te agradar pra vocês poderem desfrutar ainda o melhor do relacionamento de vocês vem demonstração de amor de carinho vem passeios vem momentos íntimos gostosos em outros lugares e até com viagem pra maioria de vocês orai eêê minha mãe Oxum coloque-se três vezes no meu silco a palavra ativar ativa a energia da mãe Oxum na sua vida vamos ver aqui qual o recado do universo pra você meu querido minha querida no cristal azul compartilha esse vídeo manda pra sua amiga pro seu amigo se inscreva no canal deixa o seu like vamos ver aqui o cristal azul qual o conselho da espiritualidade conversa de coração pra coração é o que eu estou dizendo eu vejo mais conversa eu vejo mais honestidade eu vejo sentimentos sendo demonstrado eu vejo um acerto na vida de vocês eu vejo vocês conseguindo equilibrar o relacionamento e com isso oportunidades acontecendo pra você que está num relacionamento sério pra você que já esteve e pra você que quer estar com essa pessoa eu sou o cigano higo hein vamos ver aqui as seis letras do nome do sobrenome do apelido dessa pessoa vai deixando seu like aí primeira letra a letra G segunda letra temos a letra B do nome e sobrenome do apelido terceira letra temos um W quarta letra a letra L quinta letra a letra K e a sexta e última letra de hoje a letra U do nome sobrenome ou do apelido dessa pessoa tá pessoal eu sou o cigano higo compartilha esse vídeo se inscreva no canal participe das nossas promoções aonde eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico whatsapp é o 2198 655 6776 gratidão a todos um beijo no coração do apelido e aí e aí e aí e aí e aí e aí Legenda Adriana Zanotto